É um projeto inovador que iniciámos aqui em Portugal, em Lisboa, fizemos um segundo balcão com estas características em Coimbra e, por uma série de coincidências, nomeadamente o simbolismo deste espaço ter sido o nosso café aqui em Espinho, achámos que podia ser um bom casamento, não só a referência simbólica e histórica que representava o nosso café aqui na comunidade, em desenvolvermos, aproveitando este espaço, este conceito bastante mais abrangente e aberto à comunidade, aproveitando a referência do Boa Café neste espaço tão agradável. Bem, abriu na segunda-feira, eu penso que sim, a nível nacional sim, claramente, só o facto de ter novas facilidades e um conceito totalmente inovador permite aos clientes e aos ainda não clientes do banco, que poderiam usufruir de um espaço bastante mais agradável, não só pelo facto de ter um café, como o facto também de ter aqui um espaço de co-working, que pode ser utilizado por clientes e não clientes, de forma totalmente gratuita, com acesso ao Wi-Fi. Tem também um espaço e um conceito de serviço e de atendimento totalmente diferenciado, em que os clientes não são atendidos numa banca mais tradicional, mas num espaço muito mais agradável, seja na mesa do café, seja nestes espaços que vocês já viram, mais de living room, assim como também tem salas de reuniões que podem ser utilizadas pelos nossos clientes para os seus próprios negócios, para atenderem os seus próprios clientes ou os seus forcedores, que através de marcação prévia podem utilizar as nossas instalações que disposizamos para esse tipo de efeitos. Portanto, é um espaço aberto, totalmente inovador e que não temos dúvidas que vai marcar a presença do Santander aqui na cidade de Espinho de uma forma totalmente diferente. O conceito, como vê, é um conceito inovador. O objetivo é servir os nossos clientes e a comunidade, porque na medida em que também podem vir ao banco para tomar café ou para estudar, pessoas que não sejam clientes do banco. Aqui, em tempos, primeiro o banco quis fazer a fusão dos três balcões que tinha cá. A cidade de Espinho, por si só, é pequena para ter três balcões da mesma marca e, portanto, havia necessidade de fazer a fusão. E já que fizemos a fusão, lembrámos-nos deste espaço, que na altura estava em obras e que aqui era o nosso café. E quando eu disse à administração que tinha descoberto um local onde pudéssemos abrir, fazer a fusão dos balcões, eu disse-lhe, sabe onde é que é? É no antigo nosso café. E ele teve a ideia e disse, então por que não abrimos aqui o arcafé? Nós estamos abertos há uma semana e, claramente, isto tem sido um sucesso. E, portanto, se pudessem ouvir algumas dúvidas, porque é em Espinho e não no Porto, por exemplo, ou Braga, que são as cidades à partida mais importantes, essas dúvidas estão desfeitas. Isto tem sido um sucesso, temos tido pessoas a dar-nos os parabéns e, aliás, está expresso ali em algumas mensagens no quadro. E, portanto, estamos todos muito contentes por estarem em Espinho e achamos também que a comunidade nos vai reconhecer esse mérito de termos aberto em Espinho, um modelo de balcão, que é aquilo que vocês veem e, portanto, muito inovador, certamente. Este é o clássico filme de terror numa cabana isolada. Há clássicos que ainda surpreendem. Escolhe o teu Big Mac favorito ao preço do clássico. I'm ready to play now, put me in the game now I came here to prove it, I'm ready to do it I can't be afraid now, put me on the stage now